Essa é uma vista do alto do Bonfim, acabei de chegar, a última sexta-feira do mês, a última sexta-feira do ano, a igreja do Bonfim está desse jeito, cheio de fiéis, rezando para o próximo ano ser melhor ainda do que 2010. Muita emoção, super lotada. Não meu amigo, muito obrigado. Aqui é um alto da fitinha, que é um peso sério. É um alto da fitinha, amor. Obrigado. 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 Você pode ver também na polifórtula o ciclista. Aí o companheiro, tanto tem bicicleta como tem motocicleta, fica meu irmão, como é que vai?